Música Boas pessoal daqui que eu falo é o português e pessoal é o seguinte Eu hoje estou aqui no Minecraft, estou aqui no servidor Faction Lost Eu acho que é assim o nome do servidor E pessoal o que é que eu vou estar a fazer neste vídeo daqui Sim como vocês devem estar a ver pelo título eu vou upar 100 de reparação neste vídeo daqui E no próximo vídeo pessoal eu vou upar 300 de vez Vou upar desde 100 a 300 de reparação Então pessoal só para avisar aí para vocês por enquanto eu estou a fazer estes vídeos daqui Porquê pessoal? Porque para vocês verem como é que eu estou a evoluir à medida que eu vou gravando Eu estou também tipo a evoluir aqui dentro do servidor né mano Então eu não quero avançar assim tanto apesar que eu tenho que avançar bem rápido Então eu vou upar um pouquinho de tudo Eu já upei já a reparação Na verdade já estou já upar Na verdade O meu Skype ali está a aparecer Tudo bem, tudo bem Pode aparecer à vontade aí Não dizem no Skype Isso não importa que eu só estou à espera de uma resposta do administrador Ok? Então é isso O que é que acontece? Eu já upei já a alquimia Level 100 Upei já a escavação Level 100 E agora vamos upar a reparação Level 100 Depois eu vou tentar upar alquimia de level 100 para level 500 Vou tentar reproduzir este vídeo Na verdade já está a ser feito este vídeo daí Só que vai demorar bastante tempo para eu postar aqui no canal pessoal Porque é um vídeo muito difícil de se reproduzir E como vocês sabem eu não estou a receber nenhum booster Não estou a receber nenhum cash aqui dentro do servidor por enquanto Então eu vou tentar aí falar com os administradores E vamos lá ver né pessoal Porque se o canal aí começar a ter bastantes views Os administradores veem que realmente está a valer a pena E eles me dão tag Como deram tag ali para um outro carinha com outro youtuber Certo? Então pessoal Então vamos arrebentar aí com o botão do gostei Certo? Vamos divulgar aí o vídeo Porque eu também estou a esforçar bastante Pessoal Não é brincadeira Porque eu realmente às vezes estou a ficar até Bem tarde aqui acordado para reproduzir estes vídeos aqui para vocês E vocês sabem que o servidor daqui não é nada fácil para a MCMMO né Então é isso Próximo vídeo Vou tentar trazer uma invasão Eu disse que era neste vídeo daqui de hoje Que ia ter invasão Só que infelizmente ocorreram alguns problemas E eu não consigo gravar a invasão né mano Então O que é que eu vou fazer? Eu já tive já aqui a partir um baú full de couro né De partes assim Calças, capacetes, elmes etc Também tenho aqui já alguns E aqui tem algum couro que é para eu andar a reparar E aqui as armaduras né Que eu boto aqui que é para encher aqui este baú aqui todo Que é para eu andar a reparar pouquinho a pouquinho Certo? Então Vocês estão a ver que eu estou com aquele mod E eu fico sempre aqui ó Sempre fico aqui sempre me irritar etc Aí quando eu vejo que estou a morrer Como assim uma maçã do capi E pronto Fico assim ó Estão a ver? Fico sempre ali porquê? Porque eu tenho regeneração Se nós tivéssemos um sinalizador Era muito melhor para upar Mas infelizmente Nós não temos Então Eu vou upar aqui só um level Para vocês verem como é que é Certo? Na verdade só vou Só partir Uma armadura aqui Para vocês verem como é que é Ó Está quase a partir 3, 2, 1 Ok Ok Partido demais mano Eu me enganei pessoal Eu antes de clicar Para andar para a frente Eu cliquei para andar para trás mano Ok Agora vamos partir aqui então o capacete Ok Vamos tirar aqui o capacete E Porra Porquê que eu caí? Eu sou muito burro mano Às vezes quando uma pessoa Se empolga demais Ela Às vezes perde a noção das coisas né Então vamos só partir aqui mais a calça E ok Já está bom Então O que é que eu vou fazer? Eu vou para aqui Vou na verdade só Reparar estas armaduras aqui todas Para vocês verem como é que é Certo? Então Bora lá ó Vamos lá ver que level que eu já estou Já leva o 77 Então É isso mano Ok Reparar 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 78 78 Vai lá Ok Deixa eu vestir uma armadura já Pessoal Já vesti já aqui uma armadura Bacaninho Ok Agora vou meter estas partes aqui todas para cá E vai ser sempre assim E pronto Agora repara 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 Level 79 Reparar 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 E separar Certo Guardar as armaduras todas outra vez Tirar aqui assim E pronto Reparar Reparar Ia reparar 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 Sempre assim mano Level 80 já Boa 81 Certo Até level 100 É fácil de supar Pessoal A partir de level 100 para cima É que já começa a ser um pouquinho complicado Mano Então É É bem complicado de supar mano Ok Já está mais aqui Ok Certo Guardar isto aqui tudo Certo Agora vamos tirar aqui mais armaduras Certo Assim ó Vamos tirar mais e mais e mais e mais armaduras E vamos outra vez Reparar Ok Deixa eu só reparar esta calça Vou guardá-la bem rápido Vou tirar isto aqui E já está Pronto Level 82 Vai lá Será que nós chegamos a level 85 mano Pelo menos Será Deixa lá ver Não Eu não sei se nós vamos conseguir Mas eu acho que não mano Será mano Será que eu vou conseguir chegar a level 85 Pelo menos O capacete e a bota é a coisa que parte-se mais rápido Pessoal Ok 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 83 Ah mano Será que vai dar 85 mano Será Oitenta e quatro Tá quase Olha lá 85 Ok 85 Opa Minha maçã não pode vir para cá E pessoal eu estou com 100k como vocês devem estar ali a ver no canto direito Ali no meio Eu vou gastar 100k em maçãs Que é para eu poder upar a reparação Então é isso que nós vamos fazer Mas eu não vou comprar tudo porque aí ocupa muito espaço dentro do meu inventário E eu não vou estar a fazer isso aí Então o que é que eu faço pessoal Eu meto sempre aqui assim Um capacete Um peitoral Uma calça e uma bota E faço a mesma coisa nesta linha daqui Certo E aqui meto só as maçãs Então outro Outro set aqui né Assim E já está E depois o que é que eu faço Pego uma maçã Fico aqui encostado E fico O par Certo pessoal Então Quando eu tiver a level 99 Ou quando eu tiver Sei lá Com mais outro baú aqui full Eu volto com vocês Certo pessoal O que é que acontece Eu não vou botar música neste vídeo daqui Infelizmente não vou botar Como vocês sabem eu faço sempre aquela edição Porquê Porque eu estou a ficar sem músicas E eu ainda não encontrei uma música bacana Que é para este vídeo daqui né mano Então para os vídeos não ficarem assim tão repetitivos E eu estou aqui a falar com vocês Já parti mais um capacete que eu não deveria né mano Mas tudo bem Para os vídeos não ficarem tão repetitivos Eu vou fazer assim pessoal Quando eu tiver mais um baú full Eu volto com vocês certo Então eu já volto já Ok pessoal Voltei aqui O que é que acontece Eu já estou já aqui com várias e várias armaduras quebradas Estou ali com aqui Estes três baús aqui está full Armaduras quebradas Estou também aqui com um inventário Full armaduras quebradas Certo Então o que é que eu vou fazer pessoal Eu falei aqui no chat do clã Que eu ia gravar né mano Então como vocês podem estar aqui a ver Eu estou com várias e várias armaduras aqui Estas daqui também estou Estas daqui E quem quebrou isto aqui tudo Fui eu sozinho Certo pessoal Depois também estou aqui com mais algumas Porque eu andei aqui ter alguns coros E é isso Por favor Vamos lá tentar O par Level 100 de reparação Porque é o que eu estou a precisar mano Eu só espero conseguir Nesses três baús aí O upar para level 100 Senão eu vou ter que dar mais um corte aqui no vídeo E upar né mano E aí vai ser foda né Deixa eu colocar isto aqui para o lugar Ok Certo Vou colocar aqui assim E vou colocar aqui mais E vou colocar isto aqui para cima Ok Para deixar de baixo E vou colocar isto para cá E vou colocar aqui mais E vou colocar aqui mais Para vocês ok Já está Estou bom mano Poxa de baixo para cá Confia Na calma para cá Certo E vou colocar a bocana Ó É 88 E vou colocar a bocana Eu posso colocar a bocana Estudo bem Ok Tirar aqui mais fileira Ok É 89 Ah Já foi É 89 É 89 Porra É É por me Ok Deixa eu colocar aqui para cá Tirar aqui mais isto Acho que vocês vão colocar aqui mais Ok Ok Certo 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 E vou tirar aqui mais Agora vou tirar aqui em cima Vamos fazer assim É só ter que ficar parada Não foi Ó Fica parada Está aqui ó Nossa É muito difícil de ver Estou fazendo as frases aqui Ok Deixa eu parar para vocês Quero dar uma parada Quero dar uma parada Quero dar uma parada Vamos fazer a festa E pronto Está bom Vem tá Vou ter um Vem 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 Vai dar No 29 Calma 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 No 29 Vai lá mano No 29 Peraí Deixa eu tirar aqui mais uns corzinhos Ok No 29 Vai lá Está quase Está quase Está quase Está quase Está quase É agora Sem De Reparação Dig Dig Mano Olha só Sem de Reparação Agora Próximo Objetivo É 200 200 Não 300 Desde o level 100 Até o level 300 Upar Reparação E vamos acabar De reparar aqui Tudo Porque eu é que quebrei Essa porra Dessas armaduras Daqui E eu é que vou Upar Essa porcaria Aqui Mano Pô Ok Deixa eu Eu acho que vou Upar Mano Vai Level 110 De Reparação Mais ou menos Mano Meu Deus Do céu 101 Ok Certo 101 Aqui pegar Mais umas Paradinhas Daqui O cara está A pegar 7 Não sei porquê Mano Ok Isto vai Para aqui Assim Isto vai Para aqui Ok O cara agora Está a quebrar 7 Mano Na hora que eu já Não preciso É que os caras Aqui do clã Vêm quebrar 7 Né Quem é Se desgraça É o Marley Só poderia Mano Ok Parar Vamos reparar Aí até o máximo Que der Mano Ok Guardar isto Aqui Tudo Puxar aqui Mais o inventário Zinho Mas já podemos Também fazer Assim Ó 102 103 Reparação Eu acho que vai dar 110 pelo menos Mano Eu acho Eu acho Mano Vamos lá ver se realmente Se vai acontecer Ou não Mano Ainda temos aqui Bastante armadura Aqui Mano Ok Está recta Estou Mano Estou recta Sim Calma aí Ok Parar Com booster Pessoal É muito mais fácil Né Mano Mas o booster Custa dinheiro E dinheiro É aquilo que No momento Eu estou sem Mano Para gravar Está foda Ó O cara que bota Ah mano O cara botou Que armadura Aqui Velho Mas a armadura Também não está Toda quebrada Não Ok Vamos botar Tudo para aqui Mano E depois Nós Nós Vê Essa parada Ok Está aqui Assim Puxar aqui Mais uma Fileirazinha Ok Puxar aqui Mais esta E aqui Assim Nós Bota tudo Para lá Isto aqui Vem para cá Isto vai Estar lá Para cima E é isso Mano Ok Cadê Tem aqui Mais Aqui Mais Alguma Coisa Quebrada Dentro De Me Inventar Não Tenho Isto Aqui Guardar Guardar Isto Aqui Tiro Tiro Daqui Também É isso Level 95 105 na verdade Mano Reparação Mano Eu acho Que vai Dar Bom Eu acho Que eu Vou Conseguir O par Bastante Até Mano Eu acho Que eu Vou Conseguir O par Level 110 Reparação Mano Vamos lá Ver Ok Calma Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Porra Já tinha isto Já reparado Será Seria bacana Pessoal Se desse Para Sei lá Se as armaduras Quebrassem Tudo Level Tipo a 1 Não sei Eu acho Que seria Mais bacana Se todas As armaduras Fossem A mesma Coisa Para Arranjar Sei lá Porque há Algumas Repara Mais rápidas Do que o Normal Como vocês Sabem Então É isso Ok 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 Ok Espera aí Ricardo Vamos Vamos reparar Mano Eu acho Que vai dar 110 Confia Confia Vamos lá Vamos chegar lá Ok Vamos guardar Agora isto Aqui Bem rapidão E o Cara Está A Dropar 7 Já Arranjado Já Para dentro Do meu Inventar Ok Isto Aqui Já Está Reparado Certo Isto Aqui Também Já Está Já O que É Que Não Está Reparado O que É Que Não Está Reparado Vamos passar Aqui Em cima Isto Aqui Já Está E Agora O resto Não Está Quebrado Ok Então Deixa eu Pegar Aqui Mais Um Corzinho E Fazer Assim E Arranjar Vai Lá Leva 110 Reparação Bora Lá Porque Assim Vai Ser Complicado Vou Ter Que Poupar Alquimia Daqui A pouco Então Eu Estou Aproveitar Que É Para O Pá Já Saí De Reparação Que Poupar O Máximo De Reparação Porque Daqui A Pouco Quando Os Car Tiver Lá Os Intens Já Eu Vou Para Alquimia E Vou Gastar Tudo E Como Eu Tiver Gastar Tudo Eu Vou Pedir Para As Aqui 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 Também Já Reparei Tudo Ok Aqui Ainda Tem Uns Lote Então Vamos Botar Para Cá Certo Level 110 Level 110 De Reparação GG E Vamos Lá Ver Se Eu Tenho Direito Algum Kit Porque Eu Acho Já Não Pego O Kit Já Faz Algum Tempo Ok Isto Aqui Ah Na Armaduras Eu Não Vou Deitar Tudo Aqui No Chão E Vou Também O Seguinte Pessoal Vou Pegar Aqui Neste Cor Daqui E Vou Fazer Assim Tum Vendi Agora Vamos Aqui Home Casa Bem Rapidão E Aqui Pessoal Olha Só O que Eu Já Tenho Já Preparado Aqui Fui Trolado Eu Fui Trolado Mano Nossa O Cara Me Trolou Véi Quem Foi Filha Da Puta Que Me Trolou Mano Eu Tinha Aqui Pessoal Eu Juro Que Tinha Aqui Pessoal Que É Para Gravar Eu Tinha Muito Ferro Aqui Dentro Dessa Porra Mano Eu Vou Falar Quem Roubou Essa Desgraça Daí Eu Vou Comer O Cu Dessas Pessoas Então Pessoal Eu Vou Terminar O Vídeo Por Aqui Deixa Só Mandar Um Salve Para As Pessoas Estão Aqui O Neto Onze O Febras O Ginox O I Baiano God E O Coedam Eu Acho Que É O Nome Dele Então Um Salve Para Toda A Gente E É Isso Pessoal Vou Terminar O Vídeo Por Aqui Espero Que T hell T T T T